Fala meus queridos, tudo bem com vocês? Espero que sim Pessoal, hoje eu vou fazer uma receitinha para deixar o banheiro de vocês com aquele ar de limpo De estar sempre limpinho, tá pessoal? É um cheirinho que eu vou fazer que todos conhecem aí A gente paga uma fortuna pelos cheirinhos aí no mercado, né? Mas antes, peço para vocês deixar o like de vocês, comentar E se inscrever no canal, que tem muitas dicas aí no canal, tá pessoal? Então bora lá pessoal, aqui é um vídeo rapidão Você vai utilizar duas colheres de sal grosso Vai utilizar também 50 ml de desinfetante Do seu gosto aí, de sua preferência Esse aqui é de eucalipto, gosto muito de eucalipto, né? Deixa aquele cheirinho de limpeza, né? Coloquei aqui mais duas colheres de álcool Duas colheres de álcool Caiu um pouquinho, não tem problema Você pode estar utilizando canela, pessoal Canela, mas aqui eu vou estar utilizando cravo Alguns cravos, né pessoal? Cravo Deixa um cheiro muito bom também E outra coisa que vocês podem estar utilizando também, pessoal O amaciante de roupa também Aquele concentrado Melhor ainda, tá? Eu aqui estou utilizando o desinfetante Mas daqui está pronto, pessoal Tá prontinho aqui Eu só vou pegar daqui E passar para esse frasquinho aqui Que eu já tenho Esse frasquinho aqui eu comprei Na loja de R$1,99 tem Esse frasquinho aqui Já vem com esses palitos aqui Ele que vai fazer o... Exalar o cheiro, né? Da misturinha aí Então, pessoal Compre um desse aqui Se você já tiver um velho Que você está utilizando Vai servir É... Vai servir Com certeza também, tá? Vou pegar agora um funil E vou transferir para aqui E jogar no banheiro Colocar no banheiro lá E o banheiro vai estar Sempre com aquele ar de limpo Tá, pessoal? Beleza? Então, o vídeo é esse, pessoal Fica todos com Deus Um abraço E um beijo aí No coração de todo mundo aí Obrigado, pessoal Se inscreva aí no canal, tá? Aqui, pessoal O produto já está No recipiente Eu faço assim pouco mesmo, pessoal Mas você pode estar enchendo Se quiser Só dobrar a receita, né? Mas É isso aí, pessoal Fica desse jeito E aí Conforme vai umedecendo O... Esses palitos aqui Ele vai exalando O cheiro, tá, pessoal? Então Fica desse jeito aqui Fica uma delícia, pessoal